Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fardest Frontier e eu tô aqui dando reload no jogo, né? Isso aqui é bom pra vocês verem o que acontece toda vez que dá reload no jogo. Todos os guardas e soldados, eles voltam pra pegar armas e ferramentas e... Na verdade são os guardas que fazem isso, acho que os soldados já estão aqui ou não. Não, tá vendo? Eles vão lá de novo pegar todas as ferramentas e armas e arcos e bestas e flechas toda vez que você dá reload no jogo. E eu tenho a leve impressão que nessa brincadeira tá sendo perdido aí algumas coisas. Ano que vem, provavelmente vai ter um ataque. É muito provável que tenha um ataque no ano que vem. Eu tava pensando em já deixar disponível soldados nesse quartel aqui. Então eu teria dois quartéis nas pontas, né? Esse quartel aqui com soldados e esse quartel aqui pelo menos por enquanto. Eu queria entupir dois quartéis. Essa é a minha ideia. Tá? Dinheiro pra pagar isso eu tenho. Pra deixar dois quartéis cheios. Mas talvez eu não tenha arma o suficiente. É por isso que eu já quero fazer desde agora. Que a minha ideia aqui realmente é ver quanto de arma eu tenho disponível. Se eles vão pegar as armas, se eles vão vestir as roupas. Essa é a minha ideia. Já é contratar todos esses soldados já. Então eu já tô pagando ali, ó. E aí vai ser menos 96 por mês. Mas a ideia é exatamente essa. Eu quero ver o prejuízo que isso vai dar. De ouro eu tenho o suficiente. A gente tem que esperar chegar o próximo ano. Eu acho que vai sair mais uma fazenda. Mas tem algumas, mais algumas configurações logísticas um pouco chatas aí que tem que ser feitas. Tá? A principal delas é que desses armazéns novos que eu construí. Praticamente nenhum deles eu tirei a carne e o peixe cru. Tá? Então tem que tirar porque senão eles vão trazer pra cá. Ó, esse aqui já tá sem. Esse aqui já tá sem. Vou tirar de todos. Pronto. Acredito que eu já tenha removido de todos. Deixa eu conferir aqui. Carne e peixe cru. Por que tem que fazer isso? Porque senão o filho da mãe do cara que traz a... Que faz a comida aqui na caça aqui e tudo mais. Ele vai pegar a carne e já vai querer transferir pra um armazém. Tá? E aí se não tiver nenhum armazém disponível pra... Pra ele entregar essa carne. Adivinha onde é que ele vai entregar? No mercado. Então você tem que desabilitar no mercado também a entrega de carne e peixe cru. Acho que esses dois aqui já estão desabilitados, né? É, esses dois eu já desabilitei. Mas os dois aqui, ó. Das cidades mais recentes, não. Então tem que tirar esse aqui também, ó. Pronto. Desabilitei, ó. Perfeito. É... Com relação às frutas frescas, né? Ai, mano. Eu não sei, cara. Eu tava pensando aqui, sinceramente, em fazer mais uns 4 ou 5 arboristas. Só pra ver o que acontece. Mas eu não sei se tem frutas o suficiente. Porque, ó. Os pomares aqui, eles... Né? Meio capenga. A quantidade de fruta que ele... Apesar que agora tá começando a aumentar bastante. Então talvez eu vou colocar mais 2. Só pra gente ver o que acontece com relação às frutas. Mas se você quiser realmente frutas frescas, é... Entre aspas aí, durante o ano todo. Até mesmo porque eu plantei maçã. E a maçã, ela... É... Ali entre setembro e outubro. Ela dá pra colher. Acho que é colher, não é? Isso. Acho que é colher. Entre setembro e outubro, colhe. É... Perceba que no ano passado, a árvore aqui de... Ela... Esse arborista aqui, ele fez mais uma. Ele fez uma fruta. É... É difícil saber exatamente o que que isso aqui tá atrelado pra tá acontecendo. Mas deve ter alguma configuração... Entre aspas, logística, né? Porque tá difícil falar de logística nesse jogo. Mas dá pra ver que os aldeões tão vindo aqui pegar frutas. Isso eu tenho certeza. Eles vêm aqui e colhem as frutas. Deixa eu ver se você aqui pegou. Ó, pegou frutas aqui, ó. Quando é que os aldeões fazem isso? Quando acaba a comida. Quando bate o desespero, eles vêm aqui e colhem. Tá mais agora que eu vou começar a aumentar aí de maneira... É... Drástica, né? A minha... A minha comida. Né? Quando isso aqui tudo começar a dar comida de uma vez, meu amigo. Sai da frente. E tá saindo mais uma fazendinha aqui, ó. Essa aqui eu vou plantar mais trigo ainda. Pra aumentar ainda mais minha produção de farinha, trigo. E... Acho que eu vou deixar desabilitado por enquanto esses dois aqui. E aí a gente vê como é que fica a necessidade de farinha. Vou deixar só um por enquanto com dois. Né? É... Elas tão abastecendo o abrigo porque eu não tenho o que fazer. Mas é aquilo que eu falei, né? Quando eles tão parados, eles abastecem o abrigo se tiver o item disponível. Elas tão transportando aqui as bagas. Elas tão transportando realmente frutas, né? Então a minha ideia, qual que é? É... De repente... Colocar aqui mais uns... Deixa eu ver. Mais um... Dois... Três arboristas. Mais três arboristas e vamos ver como é que eles vão se sair na coleta de frutas. Provavelmente o ideal mesmo era eu circular... Né? A base... É... Produzindo frutas. Mas o problema é exatamente a fertilidade do solo. Mas a impressão que eu tenho é que com o tempo o solo ganha um pouco de fertilidade de volta. Mas é que aqui ganhou por quê? Porque eu passei a muralha e eu tirei as árvores. Então só o fato de você não colocar uma árvore de... Ao lado da outra já te garante aí uma ótima fertilidade. Não vai te dar o 100%, mas vai ser muito melhor do que esse 0% quase aqui, né? Que aqui tá 33%, ó. A fertilidade do solo. Do total que essa árvore produziu, foi 145. No ano passado ela produziu 7, né? E isso tá diretamente atrelado à fertilidade do solo. A maturidade da árvore já tá no talo. Ela já tá 100%. A vida útil da árvore, mais 10 anos ela vai durar. Olha lá, 120 meses. Porém, árvores que tão mais na ponta e que tem mais fertilidade, ó... Elas já deram muito mais frutos, ó. Já deram 394. No ano passado ela deu 21. Talvez até dê pra colocar duas árvores uma ao lado da outra, hein? Ó, olhando dessa forma aqui, ó. Uma ao lado da outra aqui não teve muito problema não. Então, vamos ver. Eu tava pensando aqui em abastecer de árvores essa parte de dentro aqui da base aqui, ó. Essa parte aqui seria interessante. Isso aqui já era pra tá do lado de fora, né? Isso aqui já era pra tá tipo aqui, assim, ó. Então a minha ideia é realmente, é... Colocar mais árvores nessa região aqui de frutas pra garantir, né? Porque só com bagas não dá, tá? Só com bagas é impossível. Eu acho que eu já tenho algumas casas grandes. Deixa eu ver aqui nos impostos. Já tenho, ó. Tenho duas. É isso? São essas duas aqui, não é isso? Esta e esta, ó. Então, o que que tá acontecendo aqui? Já tá rolando já o upgrade das casas, né? Então só falta mesmo chegar os alimentos aqui na propriedade. Ó, por enquanto tem dois de três alimentos. Então mais um alimento, essa casa aqui já upa. Então só tá faltando a comida mesmo. Então com a maior variedade que eu entregar, melhor. Ó, atualmente de proteína tá devagar, né? Eu comecei... Eu aumentei a minha quantidade de proteínas no episódio passado. Vamos ver como é que se sai. Né? Inclusive eles estavam levando carne crua pro mercado. E peixe cru estraga muito rápido. Então dificilmente eles estavam conseguindo comer antes de estragar. Né? Então eu tava tendo esse problema. Aqui nessa área aqui, ó. Que eu disponibilizei três áreas de pesca. É... Pelo que eu percebi até o momento, ainda não zerou os peixes do rio. Então três cabanas de pesca aqui estão dando conta de pescar os peixes aqui. E armazenar aqui, ó. Esse rato aqui eu tô deixando de propósito. Eu quero testar pra ver se esse rato realmente vai zoar o meu esquema. Essa é a minha ideia. Ó, esse cara deve ser o que tá... O defumador. É ele mesmo. Então tá perfeito. Ele tá vindo pegar o peixe aqui. Pegou tudo. Então o que que eu vou fazer? Claro, né? Vou meter mais uma cabana de pesca e vamos ver até onde a gente consegue tirar peixe daqui. Tá? Todos tão pescando no mesmo rate aqui. Ó. Esse aqui ano passado pegou 162. Esse pegou 270 e esse pegou 150 agora no ano passado. Isso aqui tá atrelado também ao fato deles ficarem sem comida, ter que ir lá buscar comida do outro lado e tal. Então se ele estiver com todas as características cumpridas, eles ficam no mesmo rate, tá? O quem tá pescando. Agora, por exemplo, eles tão buscando abrigo por causa de uma nevasca. Então é claro, né? Vai zoar aqui o esquema da pesca. Mas eu vou colocar mais uma cabana de pesca. E vamos ver se mais uma vai zerar os peixes, tá? Porque os peixes zeram. Deixa eu comentar aqui. Mais uma. Perfeito. Nasceu mais três aldeões. Beleza. E os arboristas tão chegando. Vamos lá. Vamos aumentar a prioridade aqui. Pedra falta o tempo inteiro. Mas aí eu vou comprando, vou pegando. Não tem problema. Ó, o lucro caiu pra 131. Eu praticamente... É, eu vendi... Então eu tô vendendo bem, né? Praticamente o que sustentou aí a minha base foi os impostos sobre itens de luxo. Ah lá, 121. Isso tá atrelado à venda de cerveja? Deixa eu só conferir aqui. Pera aí. Não porque esse bar não vendeu nada. Vamos ver o outro bar. Ó, eu nem coloquei bar desse outro lado aqui. Nem tem bar. Vamos ver. Este outro bar aqui produziu 62. Esse aqui produziu 59. E esse aqui produziu 51. É, então ano passado... Isso aqui é ano, né? Não, então não tem como. Isso aqui é ano. Não tem como ser aquele centro. Isso aqui é venda de... Vela e... Aqui, ó. Itens produzidos ano passado, 1.200. Isso aqui é venda de vela e de cerâmica. Inclusive tomou um boost no último hotfix, né? Então faz sentido realmente. Então o que manteve aqui o meu ganho aqui, de fato, foram os itens de luxo. Ó, tem uma outra característica interessante da caça, que é a questão dos javalis, né? Que eu nunca entrei nesse quesito aí dos javalis. Mas a caça dos javalis, tá? Ela fornece uma quantidade aí razoável de comida, tá? A carcaça do javali, ela dá 180 de carne, 4 peles e ela fornece praticamente um sabão, né? Que são 5 sebos. Então você ir em locais onde tem respaldo de javali, é interessante. Deixa eu ver se eu consigo pegar uns caçadores aqui. Não tem nenhum aqui, né? É, não tem nenhum. O ideal é que... Deixa eu ver onde é que esse aqui tá caçando. Onde é que ela tá caçando? Esse aqui tá caçando também lá pra baixo. Tá, vamos dar mais uma esperadinha pra ver se eles ficam parados lá. Vamos adubar aqui o terreno, né? Que se eu adubar esse ano, já volta pro ano que vem. Terreno aqui é a 57%. Então adubo esse aqui. Dois adubos nesse aqui, ó. Então esse aqui de 61%. E esse aqui de 63%. Deixa eu ver se ainda tem mais algum pra adubar aqui embaixo, ó. Porque eu tenho mais locais, né? De adubo. É, não. Tá em 70%. Então já vai entrar pro ano que vem esse adubo aqui. O adubo aqui vai entrar já pro ano que vem. E provável que ano que vem já fique disponível também esta fazenda nova aqui. Perfeito. Aí você me pergunta... Ah, Marcelo. Por que você não usa, então... Não sei. Não aumenta o nível do caçador aí. E... E aumenta... E usa armadilha. Então é porque armadilha, ela não pega animais grandes, tá? Armadilha, ela só pega pequenos animais. Então ela fornece bastante pele, mas fornece pouca carne. E eu acho que nenhum sebo, se eu não me engano. Tá? E custa ferro. Então tá bem desbalanceada essa caça aí com... Devia pegar pelo menos urso, né? Que é uma armadilha de pegar urso, aquela armadilha que eles usam. Mas fazer o quê? Ó, vamos lá. O cara da pesca aqui, ó. Vamos lá. Vamos colocar aqui também e vamos ver o que acontece esse ano. Vamos ver se eu consigo zerar o peixe daqui. E eu ainda preciso descobrir o que é essa contagem de peixe. Se isso aqui é anual ou se isso aqui é mensal. Eu acredito que seja mensal. Vamos aguardar pra ver. Ó que da hora, como é bacana o esquema da pesca. Porque, ó, eu sempre tenho peixe defumado disponível. Sempre. É difícil eu não ter peixe defumado disponível. Deixa eu ver se eu consigo já abater algum bicho aqui. Aqui tem... Eu vou abater um em cada, ó. Vou abater aqui. Tem três. Vai ficar dois, né? E vou abater aqui também. Tem quatro. Na verdade, eu vou abater dois aqui. Vou abater dois aqui. Vai me dar 1.500 de carne. E aí a gente vai ficar de olho pra ver se eles vão levar essa carne direto pro defumador ou se eles vão levar essa carne pro mercado. Ó aqui, ó. Batendo carne, ó. Esse cara aqui, ele já tá batendo carne. Onde é que ele tá? Ele tá chegando pra abater. Ó, vamos acelerar o jogo um pouco. Ó, chegou aqui. Ele vai entrar. E vai fazer aqui o serviço do abate. Gente, né? Eu mandei abater dois aqui. Aí tem que aparecer milão de carne aqui. Eu não sei se ele abate em duas vezes iguais ou se ele abate de uma vez só. Mas ele tá abatendo carne. Vamos ver. Opa! Virou o ano. Novos aldeões. Quatro animais nasceram. Muito bom. Algum nasceu aqui. Nasceu um aqui, ó. Exatamente onde eu tô olhando agora. Nasceu um aqui também. Ele demora um pouquinho pra abater, né? Nasceu aqui. Nasceu aqui. E nasceu aqui. Beleza. Vamos manter assim. Vamos dar uma segurada. Nossa, essa aqui não é a caravana do comerciante? Por que ele tá vindo pra cima? Ah, ele vai descer agora. Beleza. É que eu tô de olho nesse... Porque agora os dois estão abatendo carne. Então acho que cada um vai abater um boi. Deixa eu ver se já tem algum comerciante lá. Não, esse é o primeiro comerciante mesmo que tá chegando. Ah, é verdade. Deixa eu só verificar aqui como é que ficou. O quartel. Tá. Alguns conseguiram pegar arco, machado. Certo. Faltou quatro machados, né? Tem que ter faltado quatro. Então vamos ver. Um, dois, três, quatro. Certinho. A conta tá batendo, ó. Lembra que eu comprei vinte machados? Então dois quartéis seriam vinte e quatro. Né? O machado tava muito barato. Devia ter me esforçado mais pra comprar mais machado. Mas tudo bem. Todo mundo tá pelo menos com a... O arco e flecha. Tá. Todo mundo tá pelo menos equipado no mínimo possível aqui. Beleza. Então deu certo. A conta tá batendo. Tem que ficar de olho nisso aí pra não ser engambelado, né? Tá difícil sair essa carne aqui, viu? Imposto coletado. Muito obrigado. Beleza, ó. É. Pera aí que eu quero encontrar. Onde é que foi parar esse cento e setenta? Tá com você? Deixa eu ver se tá com ele. É. Não tá com ele. Onde é que foi parar cento e vinte e cinco de... Oitocentos e setenta e cinco. Alguém já pegou carne aqui. Deixa eu ver se tá em algum desses car... Não. Sessenta. Trinta. Acho que esse cara aqui já pegou carne, ó. Ele já deve ter pego sessenta já. Mais alguém? Catorze. Doze. Eu acho que eles já... Acho que pega automático quando tá colado, viu? Tô com essa leve impressão. Ó. Oitocentos e setenta e cinco de carne. Deixa eu ver o que eles tão levando na mão aqui. Pastorando. Beleza. Abastecendo abrigo. Eu quero ficar de olho nessas configurações aqui. Ó aqui, ó. Recolhendo... Minério? Tá. Não são vocês, então. Ó. A carne já tá aqui. Abastecendo defumadouro. Abastecendo defumadouro. Abastecendo. E abastecendo. Vamos ver. É, eu queria saber onde é que foi parar a primeira leva de carne. Eu não vi ela saindo daqui. Tá faltando cento e vinte e cinco de carne. E eu não vi ela saindo daqui. É isso que eu queria ter visto. Quem tirou essa carne daqui? O cara que abateu, ele saiu sem nada na mão. O engambelado? Vamos ver aqui, ó. Vamos ficar de olho. Oito, sete, cinco. Vamos lá. Vamos acelerar um pouquinho. Ó. Oitocentos e dezessete. Aqui pegou carne, ó. Quarenta e cinco. Tá produzindo, né? Uma lenha é quinze pra um, né? Uma lenha é pra cada quinze peixe ou carne. Tá aqui também. É, esses dois aqui, eles não tão... Ó, ó lá. Apareceu. Agora eu vi ele pegando. Eu vi, ele só deu uma piscadinha aqui, ó. Agora eu vi ele pegando. E aí, ó. Depois que ele enche o armazém, ó lá, ó. Pra onde é que ela vai transferir essa carne? Ela vai transferir essa carne lá pro meu armazém lá embaixo. Por que que não vale a pena eu colocar um armazém de comida aqui? É... Porque senão, quem vai vir pegar vai ser todo mundo que tá aqui embaixo. E eu prefiro que ela já transporte de uma vez. Deixa eu ver se ela deixou alguma coisa sendo produzida. Não, mas o armazém também não tá cheio. Ó lá, ó. Tá produzindo, ó. Carne e peixe. Vamos ver como é que tá a proteína aqui. O meu medo aqui é só não conseguir processar essa carne a tempo. Mas parece que tá indo bem. Tá lá, ó. Sessenta de carne. Já entregaram aqui. É só o defumador chegar aqui. Deveria ter dois defumadores por local, né? Mas, visivelmente, essa quantidade de defumadores que eu tenho não é o suficiente. Eu deveria ter mais. E aí, pra ajudar, é claro, né? Que quem pegou fogo é exatamente onde tá toda a minha carne, né? E o pior é que a água mais próxima tá aqui, ó. Eles tão pegando já. Já tão pegando. Já tão... Já vão lá apagar. Produção de vela tá boa. Pô, ano passado eu produzi sessenta e oito nesse e setenta e seis nesse. É muito tranquilo produzir vela, né? É dois pra um aí o hate. Né? Então, pra cada dois... É, duas ceras você produz quatro velas. Então, é bem bacana. Usa só um de lenha. É tranquilo. Atualmente, no jogo, a produção mais desbalanceada é o... É o sabão, né? O sabão tá impossível manter. Não tem condições nenhuma de manter o sabão. Com certeza tá errado isso aqui, mano. Não faz nem sentido. Eu não tenho como manter essa quantidade de sebo nunca pra produzir isso de sabão. Né? Eu tenho cento e trinta e sete ali de sebo. Apesar que eles nem tão gastando, pra falar a verdade, né? Mas, é... Eu não sei se demora. Não sei o que que é. Mas mesmo que eu faça mais produção de sabão, eles vão gastar todo esse sabão e eu não vou ter como manter isso. Mas vamos lá. Vamos colocar mais um de sabão. Vou colocar aqui ao lado dessa fazenda ou não? Não. Vou colocar um pouco mais pra baixo. Se eu tiver que fazer mais fazendas, eu faço ali em cima, né? Então, mais um produtor de sabão aqui, ó. Bom, a carne, aparentemente, continua sendo defumada. Ou não? 350? É o que eu tô falando. Eu não tô vendo ninguém saindo daqui com carne na mão. Aparentemente, ela tá realmente sendo entregue nos defumadores. Olha o tanto de carne defumada. Já aumentou bem, ó. Se deu certo, deve estar tendo upgrade em casa agora, automático. Vamos ver. É, ainda não. Talvez não dê o tempo de chegar no mercado, né? Vamos ver o mercado. É, ainda não chegou as carnes no mercado, ó. A carne defumada. Vamos ver nesse outro mercado que tá mais perto. Opa, saqueadores. Bem na hora. Também não chegou aqui, ó. Não chegou aqui. Então, eles estão entregando aonde? Direto no... Aqui? Também não. Aqui, ó. Eles estão entregando no... Na armazenagem. Vamos lá, 74 saqueadores avistados. Vamos ver como é que eu vou me sair nesse ataque. Vamos lá. Onde é que eles estão chegando? Ok. É... Bastante aqui. Tá todos 74 aqui. Vamos trazer os soldados. E vamos colocar eles aqui entre as duas torres aqui, ó. Apesar que eu acho que eles vão focar no... No portão. Eles se espalham nos muros. Mas eles se juntam nos portões. Peraí, deixa eu ver se tem mais saqueadores vindo por outro lado. Não dá pra saber, tá? Por enquanto no jogo ainda não tem essa informação. Mas vamos ver se tem mais saqueadores vindo por algum outro lugar. Né? Que essa altura já daria pra ver já. Aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Já tá aqui, ó. A gang esperando. Vamos fazer aquele comitê de... De boas-vindas aqui pra eles. Né? Vamos primeiro tirar os caras aqui de dentro, ó. Dessa forma, deixa eu já botar o jogo aqui bem na manhinha. No meio. E vamos trazer esses caras pra cá. Por que que eles ficam voltando, né? Eles ficam voltando toda hora. É... Porque você tem que determinar o ponto onde você quer que eles fiquem. Com esse cara aqui, ó. Marcar a área de combate. Que no caso, nesse momento, é aqui, ó. A área de combate é aqui. E lá em cima, lá, aquele outro quartel. Mesma coisa. Porque senão eles vão andar até o local. E depois eles vão retornar. Vamos ver se eles se juntaram aqui no portão. É, estão tentando, né? Chegar até o portão. Vamos colocar os meus soldados, tipo, aqui, assim, ó. Olha lá, eles vão ir pra lá. A fela já vai rolar solta aqui em volta, né? Tá tranquilo. Ó, aqui eles estão focando forte aqui, ó. Nessa área aqui. Vamos ver lá no outro portão. Que no outro portão eles... Chegaram pesado no outro portão. Vamos ver. É, aqui eles vão conseguir que... Ih, vão conseguir quebrar nada. Já estão fugindo. Quando eles ficam com pouca vida, eles fogem. Olha lá, ó. Só flechada no rabo. Eles nem estão conseguindo bater nesse muro mais. Isso é louco. Eles não vão conseguir derrubar esse muro. E mesmo que eles consigam, não vão conseguir fazer nada pra vila. Agora aqui... Estou um pouco mais preocupado. Vamos ver aqui. O muro... Não acredito que as duas torres não pegam... Ah, pega. Essa aqui tá pegando. É, talvez esse muro aqui eles consigam quebrar. Esse portão aqui talvez eles consigam quebrar. Né? Porque essa torre aqui tá mirando pra lá. Eles vão conseguir quebrar aquele muro ali sim. Então vamos trazer esses soldados pra cá. Fazer um comitezinho de boas-vindas pra eles. Nice. Vamos ver. Lá eles não vão conseguir quebrar não. Já foram até embora. E aí agora eu pego esses soldados aqui. E mando lá pra cima de reforço, né? Pra ajudar. Se precisar, tá? Eu acho que nem vai precisar. Né? Eles... Como eu já avisei, né? Lá no hotfix, né? Eles foram nerfados, eles perderam armadura contra flecha. Né? Eles perderam dano de corpo a corpo. Então tá bem diferente do que era antes, né? As torres ficaram mais baratas. Né? Eu acho que eu tô atirando com besta também daqui de dentro. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui e ver. É uma besta mesmo. Ó, conseguiu quebrar lá. Vamos ver se eu consigo atirar daqui na distância nesses caras, ó. É uma saraivada só, morre. Olha lá. Focou. Atirou. Pimba. Vrau. Nossa senhora. Tem que pegar o ladrão. Aí, boa. Eles estão vindo em direção a mim. O restante vai ficar tentando bater na... Na parede ali, né? Mais uma saraivada de flecha. Esse é ladrão. Cadê os outros guerreiros? Meus outros... Aqui, ó. Infelizmente eu não tenho como selecionar só os atacantes. Mas eu vou pegar esse cara... Entrando aqui, ó. Peguei cagando você, meu amigo. Você rodou. Você vai dar de frente com a tropa. E aqui é só ir limpando, né? Agora. Olha lá. Dá até dó. Apesar que esse aqui tá com porrete, né? Ele nem é tão forte. Trazer pra cá agora a tropa. Acabou essa mina aqui, ó. Já era. Pode deletar. Peguei toda a argila daqui. Aqui ainda tem 500. Aqui ainda tem 900. Beleza. Eu nem preciso mais... Eu posso chamar os caras de volta já. Esse quartel de baixo aqui. É... Manda embora, né? Ó, vamos ver aqui, ó. Eu tenho atualmente zero machados. Ó, vou mandar todo mundo embora, ó. Todo mundo volta a ser cidadão. Aceitar? Sim, quero nove pessoas. Ó, ó os machados voltando. Oito. Tem que faltar dois ainda. Caldeões atacados. Aqui, mano. Os caras aqui, ó. Porra. Putz. Os caras passaram por mim? Que isso? É só saraivada no coco. Vamos ver se os nossos villagers estão atacando bem. Vamos ver o que eles conseguem aprontar aqui contra um guerreiro. Vinte e oito. Não. Sai de perto. Sai de perto. Sai de perto. Vinte e oito é muito. Quanto eles tiram de dano? Três. Tocói, não. O cara viu todo mundo vindo pra cima. Deu um pinote. Ó lá. Você não vai passar, não, meu filho. Nem ferrando que você vai conseguir passar. Eles tiram do ataque. Pronto. Aí agora é só selecionar aqui somente muros. Setenta e quatro, né? Foi tranquilo porque não teve cerco, né? Não teve armas de cerco. Seleciono aqui somente muros até aqui. E reconstruir. Pronto. Agora eu posso tirar todo mundo pra liberar mão de obra. Sobrou sessenta e três de mão de obra. Aí vamos priorizar aqui a construção agora dos muros e do... E do portão, né? Que eles quebraram. Pronto. O maluco na hora que viu todo mundo vindo pra cima de uma vez, cara... O cara desistiu, cara. Eu quero saber, mano. Não vale a pena, não, isso aqui. Ó, vamos ver se eu perdi carne crua. Ainda tem 140 aqui, então não perdi. Vamos dar uma olhada nos gráficos. Isso aqui tá me interessando muito, tá? É... Proteína. Carne. 2.339. É... 1.379 consumido. Mas é carne defumada, né? Eles tão consumindo carne crua. Eles tão consumindo carne crua, gente. Esse é o problema. Esse consumido, será que é... Será que é defumando? Pode ser que seja defumando esse consumido. Porque aí 930 foi o que eu produzi de carne defumada. Né? Atualmente eu tenho 513. Aí 513 mais 307. Dá 800... É... 820. Não tô entendendo, não. Não tá legal essas visualizações aqui. 2.300 carne produzida. 1.394 consumida. Mas eu acho que eu não tô consumindo carne. A não ser que eles não tenham proteína disponível. E eles pegam na mão mesmo a proteína, tá? Eles ficam com a proteína na mão. Carne crua. Mas eu acho que eu não perdi nada de carne. Nem aqui, nem aqui, ó. Zerou já. Ó, e olhando no gráfico... Daqui da proteína... Estragou sim, ó. Estragou 484. Ou seja, 6 defumadores não deu conta. Por quê? Por causa daquela velha história, né? Os defumadores nem sempre estão na construção. Nem sempre tem a lenha disponível. Eles têm que levar o material pra estocagem. Vamos ver qual foi o resultado da invasão. Lindo. Lindo. 24 saqueador morto. Essa aqui é uma das invasões, né? Tem a outra, né? Que veio pelo outro portão. Construção destruída, 6. Ainda bem que eu tinha outro quartel já preparado. Eu tô no ano 35. Lá pro ano 38, 39. Eu já tenho que me preparar pra mais uma invasão. Vamos ver se tem um comerciante aqui. É, tinha, mas eu acho que ele foi embora, né? Perdi o comerciante, provavelmente. Aqui, mano, quando eles trouxeram carne, ó. Os dois que eu construí novo aqui embaixo, ó. Droga. Isso enche o saco do jogo atualmente, né? Nossa, como isso é chato, mano. Na verdade, não era pra eles estar colocando nada de alimento aqui, ó. Eu construí e esqueci. Deixa eu tirar aqui. Inclusive, eu acho que seria uma boa ideia até eu tirar o... A cera, o mel e essas outras coisas aqui, ó. E fazer uma armazenagem de cera lá pra cima, viu? Perto dos caras que faz a vela. Que eles tão vindo pegar aqui embaixo a cera, ó. Nesses dois armazéns. Tirar... Olha, tá vendo? Tem 180 ceras aqui. É muita vela. Pronto. Tirei tudo daqui que não deveria trazer pra cá. É... Precisa fazer o upgrade aqui? Ah, mano, acho que não. Né? Porque eu já tenho três aqui, ó. Tá trazendo as peles pra cá ainda, ó. Não era pra tá trazendo pele pra cá. É isso que eu tô falando. Essas configurações de estoque estão enchendo o meu saco, mano. Eu não vejo a hora dos caras arrumando. Olha, tem 239 cera aqui, ó. O certo mesmo era eu trazer pra cá os produtores de vela, né? Quanto mais pra cá eu trouxer, é melhor. Porque tá tudo aqui a vela. Trazer os dois pra cá, ó. Colocar um aqui, ó. E o outro do outro lado. E o outro aqui, ó. E acelerar esse processo de trazer pra cá. Como é que tá minha produção de móveis? Nice! 18 móveis produzidos ano passado. Vai só guardando esses móveis aí, ó. Tá trazendo pra cá, ó. Né? Já tem 35. Se pegar um daqueles caras que compra móvel que é montado na grana... Isso aqui, meu amigo, dá dinheiro demais. Tá maluco? Eu preciso tirar essa visão do que eles estão fazendo. Né? Porque larga demais o jogo, ó. Deixar desse jeito aqui. Atualmente já tá lagando demais o jogo. Eu tenho 364 de população. Aí complica, né? Estou colhendo alho poró. Muito bom. Aqui eu tô colhendo feijão esse ano. Show de bola. Aqui eu tô colhendo feijão também. Aqui eu tô só renovando o solo. Aqui eu também tô colhendo feijão. E aqui pretendo plantar trigo. Full trigo, né? Disponibilizar aqui o adubo. 64%, 63% esse aqui, ó. Bom, certo. Beleza. Marcelo, qual que é o foco agora pros próximos anos? Então, eu preciso agora, né? Estabilizar essa produção de comida. Eu preciso que a comida chegue nas casas. Vamos ver se aumentou mais algum imposto. Ó, aumentou a casa grande. Dobrou. Então, provavelmente, mais duas casas não param. Então, fora essas duas aqui, ó. Essa daqui upou também. E essa daqui também upou. Ou seja, né? Os recursos começaram a chegar. Devagar tá começando a chegar. Né? Atualmente, eu tenho disponível até que bastante carne defumada. 461. Eu acho que eu nunca tive tanto produzida. Acho que não. Acho que eu nunca tive mesmo tanta produzida. A minha produção de roupas aparentemente tá full power. Deixa eu ver aqui. Tá, tá full power minha produção de roupas. Eu diminuí minha produção de cerâmica, né? Pela metade. Madeira tá ok. Tá tranquilo. Como eu falei, eu quero economizar argila pra dar esse upgrade nas casas. Ó, todos os caçadores aparentemente estão conseguindo pegar carne. Ó, nenhum tá avisando ali que não conseguiu. E eu já posso já matar mais um boi em cada um aqui. Ou matá-la do outro lado. É, o problema de tirar, de levar lá pro outro lado. É que talvez seja interessante eu fazer mais defumadores aqui também, né? Eu tenho gente disponível pra isso. Não preciso ficar miguelando, não. Então vamos lá. Produção de alimento. Defumadores. Aqui, ó. Um. Olha. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Vamos dobrar essa produção de esses defumadores. Deve ser que vai ser interessante isso aqui. E talvez dá upgrade já nesse, né? Então, falta pedra. Tá, vamos aguardar o comerciante do próximo ano pra ver. Ó, enquanto vamos aguardando aqui. Deixa eu espalhar aqui os arboristas aqui. Vamos ver o que que eu consigo numa plantação desse tamanho aqui, ó. Né? Mas a ideia, como eu disse, não é essa, né? A ideia é produzir muito mais árvores que geram recursos, né? Que geram frutas. Vamos ver como é que tá a produção de fruta. Ó, eu tenho 140 frutas guardadas. Interessante. Bem interessante. Vamos plantar mais? Vamos lá. Plantar agora um pouco de pêssego. Plantar nessa área aqui, ó. Enquanto espera o comerciante do ano que vem. Plantar de lá de cima até lá embaixo, certo? Vou deixar eles plantar aqui e eu quero ver o impacto que vai ter na fertilidade. Eles plantando esse risco aqui de pêssego. E aí... É, se fosse mudar já estaria mudando, né? Então vamos plantar agora... Eita pomba, a comida subiu brabo, hein? Também? 9 mil... Não, 3, 6... Quase... É, quase 8 mil legumes. Mais de 8 mil legumes. O pão também sumiu bastante. Legal, bacana. Será que agora vai? É, a fertilidade aqui ficou na faixa de 95, acima de 90%, né? Essa é a impressão que eu tive. Ela vai diminuir um pouquinho, dependendo do lugar onde foi colocado. Mas eu vou dar um espacinho de 2 agora, né? E vou plantar agora pra cima. Vamos ver. Ó, virou o ano. Nasceu ali mais 2 animais. 5 aldeões migraram. E 7 nasceram. Então tá aumentando a todo vapor. Minha população tá felizona de novo, né? É, falta sabão. Será que ficou pronto lá o outro? Vamos ver. Aqui, ó. Vamos lá. Vamos botar esse bolo pra produzir sabão. Vamos ver se agora melhora. Se eu tiver a oportunidade de comprar cebo, comprarei. E ficar de olho o comerciante aqui, né? Minha ideia é finalizar esse episódio vendo se os comerciantes vão me ajudar. Então eu fiz mais uma plantação, mais uma linha de plantação aqui. E aparentemente não mudou muito não a fertilidade. Continuou 95, pelo menos por enquanto. Né? Talvez... Vamos ver, né? Vamos ver. Dois de espaço aqui me pareceu bacana. Impostos coletados. Vamos ver cadê o comerciante. Tá chegando aqui, ó. Rebanho não está saudável. Peraí, deixa eu dar uma olhada. Hum... Tá ok. Ok. Então eu vou matar mais um aqui. Peraí. Ah, ele dá menos coisa quando o rebanho não está saudável. Diminui a produção do leite. Só que diminui também a quantidade de carne que dá. É, agora eu não posso cancelar mais a morte. Não tenho mais como cancelar. E esse aqui, ó. Se eu matar esse aqui, tá vendo? Ele está dando 500. Então faz toda a diferença que o rebanho esteja saudável. Não são números aleatórios, não, que estão aí no jogo. Tem um motivo. Vamos lá, o comerciante está chegando. Encostou. Limba. Certo. Eu tenho 4 mil no bolso. Quase 5K no bolso. Ele compra vela. Ele compra... Meu Deus do céu, ele compra roupa. Eu vou limpar esse maluco. Eu vou limpar esse cara. Peraí. Eu tenho que transferir para cá as roupas. 180. É que se eu colocar 500, eles vão tentar trazer 500. Vai ficar faltando. Então eu coloco 181. Que eles trazem para cá no momento. Olha aí a roupa fazendo a diferença agora, hein? Vim. Então, e aí o que eu posso comprar dele? Infelizmente ele não compra móveis, né? Mas ele vende. Até que ele está vendendo barato os móveis. Se eu pego um cara que está comprando móveis ao mesmo tempo que ele, dá para fazer um troco. Ó, está chegando o outro comerciante aqui. Esse aqui vai embora em 29 dias. O outro comerciante que chegou agora, ele está comprando pele, está pagando bem. Putz, dá para comprar os cestos desse cara, hein? Cesto é sempre bom. Eu só estou com dois disponíveis. Vou comprar os cestos. 600 conto por 67 cestos. Ótimo. Adorei. Ótima promoção. Então, esse aqui, ele tem 303 roupas e ele está vendendo por 16, né? E esse aqui, ele está comprando por 20. E aí, o que vocês acham? Vamos estourar esse maluco. Comprar as roupas. Nem dá para comprar todas. Comprar aqui. Certo. E vende aqui. Ah, eu transferi. Droga. Não era para comprar e transferir, mano. Era para comprar e armazenar. Ah, burro. Tá, vamos vender aqui. Vamos pegar já um dinheiro. Espera aí que eu tenho que trazer de volta agora essa roupa. Mas acho que ela já está aqui, né? Meu Deus. 28 dias. Será que vai dar tempo? Espera aí. Deixa eu cancelar aqui, ó. Porque senão eles vão ficar buscando os móveis conforme vai fazendo. Então, vamos cancelar aqui. Pode pôr 43, que é o que eu já tenho. Certo? E cadê os caras que... Ô, mano. Era para comprar e armazenar. Eu comprei e transferi. Será que vai dar tempo? Aí, boa. 148 aqui. Então, vende. Certo? E já gasta o dinheiro já. O que eu posso comprar desse cara aqui? Ele tem bastante farinha. Eu posso comprar toda essa farinha. Eu posso produzir tudo isso de pão tranquilo. Temperos eu não tenho. E tempero é um item de luxo aí mais para frente, né? Dá uma graninha também vender tempero no mercado. E o preço dele não está tão ruim. Mas... Eu acho que eu vou comprar essa farinha toda. Aqui sim, é comprar e transferir. Certo? Vamos esperar trazer aqui mais 165. Opa, será que dá tempo? 17 dias. Vamos ver. Apesar que ainda sobrou roupa lá do velho, né? Só esperar ele trazer para cá. Traz aí só mais um pouquinho. Caramba, eu não queria transferir ouro do meu armazém global. Chegou mais de um comerciante. O que ele está querendo? É, então. É a Atka. Ela está comprando cerâmica, mas está pagando ok. Ela está pagando muito bem na madeira. E está barato a cota de malha dela. E eu não tenho cota de malha para todo mundo. Tá, eu quero ver se vai dar tempo de eu fazer essa transação das roupas aqui. Caramba, era para comprar e armazenar, mano. Eu me lasquei muito aqui agora. O cara não vai chegar a tempo, mano. Tá, o que eu posso vender para ela aqui que eu tenho na mão? Que vai me dar um pouquinho de lucro aqui, ó. 60, tá? Vende esse 60. Vender. Beleza. Aí eu compro a roupa desse cara aqui. Agora faz direito, viu, Marcelo? Presta atenção agora. É comprar e armazenar. Aí. Agora volta lá no primeiro. E vende para ele. Vender. Aí volta no outro cara. Aí, agora sim. Compra. O que der para comprar. Ai, não acredito que eu fiz isso de novo, mano. Eu comprei e armazenei outra vez. Eu sou uma besta. Eu... É mania de clicar no comprar e armazenar. Tá, deixa eu ver que a Atka compra aqui mais de mim. Que eu tenha disponível. O pior é que eu não tenho nada disponível. Nada. Não tenho nada disponível. Nem eu tenho ouro, né? Mas não dá tempo. Porque está no último dia já. Mano, eu consegui duas vezes fazer a mesma coisa errada seguido. Que isso? Solta a pausa desse cara embora, vai. Antes que eu fique nervoso. Tá, e a Atka, ela vai ter ali para mim o que... Eu preciso cancelar, né? Agora. Preciso cancelar a roupa. E vender aqui. Putz, dá para colocar 500 aqui dentro. Será que dá tempo? Que eu quero comprar. Eu quero limpar ela ali. Eu quero comprar tudo que ela tem praticamente. Vamos ver se vai dar, né? Porque eu fiz os caras aí lá do outro lado do mapa. Pronto. Transferiu 500. Agora vamos lá. Vamos começar aqui com a limpeza da Atka. Se eu vender 500 para ela, ela não tem. É 6,5k. Então vamos começar a limpar ela devagarzinho aqui. O primeiro vendo um pouquinho. Aí eu vou na pedra primeiro. Tudo que der para comprar de pedra aqui. Comprar e transferir. Agora é comprar e transferir, Marcelo. Agora é. Vende mais um pouquinho. Se estivesse pagando mais, seria melhor. Mas ok. Comprar e transferir. E comprar toda essa pedra. Comprar e transferir. E aí vende mais um pouquinho. E aí compra... A pedra acabou. Agora vamos comprar o ferro. Deu para comprar tudo. E aí vende mais um pouquinho. Certo? E o que eu posso comprar dela? As cotas de malha. Posso comprar peixe. Como é que está a minha situação agora de... Eu estou bem de comida. Não preciso mais comprar comida. Está tranquilo. Ferramentas eu estou zerado. Vamos nas ferramentas? Bora. Comprar. Limpar essa ferramenta dela aí. Comprar e transferir. E aí vende mais um pouquinho. E aí compra o restante das ferramentas. A cota de malha eu deixo para a próxima. Aproveitar o preço baixo da ferramenta. Quase consegui limpar a ferramenta dela. Ela até compraria as roupas. Mas o problema é que eu paguei 16 na roupa. Né mano? Eu não posso ser burro a esse ponto. Né? De querer vender... De querer vender para ela a roupa 14 agora. Seria muita burrice. Eu tenho 14 dias dela aqui ainda. Vou tentar trazer para cá esse 104. Vamos ver. Ah. Deu para trazer 77. Beleza. A gente limpa o que falta. O que der ali. Milão. Certo? E vamos comprar aqui mais um pouquinho de ferramenta. Né? A minha ideia era essa mesmo. Era não mexer no armazenamento global. Então consegui fazer o que eu queria. Comprar e transferir. É... Pedra acabou. Dá para comprar algumas cotas ainda aqui. Sobrou 227. Comprar e transferir. Certo. Beleza. Pode ir embora a Ática. Muito bom. Tá? Ainda tenho mais dois anos aí de comércio aí. Para fazer. Né? Para armazenar mais dinheiro e comprar mais coisas. Mas... Será que vai dar bom? Os upgrades aqui. Vamos ver se aumentou mais casa grande aqui. Aumentou. Aumentou mais uma. Então está acontecendo. Está devagar. Mas está acontecendo. Finalizamos esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri